Olá, eu sou Natércia Mota, do Departamento de Comunicação Institucional, o DECOM, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge. Este é o Sextas na Emerge, uma série de entrevistas produzidas pelo DECOM com o apoio da Biblioteca da Escola. Nossos convidados são especialistas e estudiosos de diferentes áreas do conhecimento e em cada episódio nós temos um tema a ser abordado, uma palavra-chave. Hoje vamos falar de Outubro Rosa, o Movimento Internacional de Conscientização para a Prevenção e o Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama, criado no início da década de 1990. Convidamos para conversar conosco a Marcele Medeiros, empreendedora social, ativista, palestrante e uma das idealizadoras da Fundação Laço Rosa, que atua na defesa dos direitos de pacientes com câncer de mama, na influência de políticas públicas, na geração de conteúdo seguro sobre a doença e do empoderamento feminino. Marcele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos começar falando da sua opção pelo ativismo, se é que podemos falar que é opção, né? Para quem ainda não sabe, a Marcele esteve durante 20 anos à frente de uma agência de eventos, também foi assistente de produção da TV Globo, entre outras atividades. Depois, decidiu entrar? Será que decidiu? Ela vai explicar para o ativismo social. Conta para nós como foi essa virada na sua vida. Na verdade, a gente não decide, né? Você não nasce um ativista social, né? O ativismo social, ele tropeça em você em algum momento da sua vida. E comigo não foi diferente. Eu sou filha de uma família onde muitas pessoas já morreram de câncer. E quando a minha irmã mais nova foi diagnosticada com câncer de mama, aos 32 anos de idade, a família inteira sofreu esse baque. O meu pai morreu de câncer. Então, quando a Aline foi diagnosticada com câncer de mama, com o meu sobrinho dentro da barriga, a gente meio que pensou, caramba, de novo esse filme? Ui! E ali a gente entendeu, nós entendemos que tinha um caminho longo ali de aprendizado, né? Então, a Aline era muito jovem quando ela descobriu a doença. E nós tínhamos condições de, em 16 dias, colocá-la num centro cirúrgico para fazer uma mastectomia, que é a retirada do peito, com o bento dentro da barriga e seguindo quimioterapia grávida. Mas essa não era uma realidade do Brasil. Continua não sendo uma realidade do Brasil. Na época, a rede social do momento era o Orkut. Por aí você pode deduzir a minha idade. Então, não era uma rede social instantânea como a gente tem hoje. E eu transmitia por ali o caso da Aline. Começou a chegar para mim muitas pessoas que ficavam na fila por muitos anos. Às vezes, um ano e meio esperando um exame de mamografia. O acesso que eu tinha à informação vinha muito em inglês. E era um acesso à informação que não chegava descomplicado. Era um acesso a uma informação que chegava... Eu tinha que traduzir aquilo. E as pessoas aqui não tinham esse acesso. Então, uma hora a ficha caiu, que é todo aquele aprendizado não podia ficar só para a nossa família. Ele tinha que ganhar o mundo. Então, todo o percurso da doença da Aline serviu para isso. E em 2010, em outubro de 2010, nós abrimos a Fundação La Sorrasa para o mundo. E a Aline faleceu em novembro. E aí, o organismo já estava vivo. Você não volta atrás. Então, não é você que escolhe o ativismo social. Ele vai lá e te pega pela mão e domina você inteiro. E aí, não tem mais volta. Mas o La Sorrasa é uma referência. Essas habilidades adquiridas no meio empresarial foram importantes para você? Você tem recebido convites até para apresentações em eventos nacionais, internacionais. A conscientização contribui para a redução da mortalidade? Sem dúvida alguma. A mentalidade da Fundação La Sorrasa sempre foi uma mentalidade empreendedora. Então, entender a instituição com a mentalidade de empreendedorismo social sempre fez muita diferença. Enxergar a instituição com um olhar de empresa sempre foi algo que fez com que a Fundação La Sorrasa se aproximasse de muitas marcas e de pessoas. E isso sempre foi muito, muito, muito visível. Nós nunca tratamos o paciente como coitadinho. Nós nunca tratamos as empresas como simples doadoras. Nós nunca tratamos as pessoas que estão inseridas no contexto da Fundação La Sorrasa como simplesmente pessoas que estão ali dando qualquer coisa. Nós sempre tivemos uma mentalidade muito à frente do nosso tempo. E essa inovação, ela se reflete no nosso trabalho. Ela se reflete nos programas que nós realizamos. E isso é até hoje. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais da Fundação La Sorrasa. Claro que a informação segura, ela reduz muitas coisas. Principalmente o acesso. Porque uma pessoa, quando sabe da sua condição, quando sabe que tem direitos, quando sabe que tem leis e que precisam ser cumpridas, ela consegue furar a bolha. Ela não vai aceitar só um não como resposta. Vamos falar um pouquinho de número. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é a primeira causa de morte pela doença na população feminina. Pela doença, pelo câncer. O câncer que mais mata a população feminina. Em quase todas as regiões do Brasil. Em 2020, a estimativa era de 66.289 casos. Enquanto a mortalidade ajustada pela população mundial era de quase 12 óbitos. Cerca de 12 a cada 100 mil mulheres. E segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, o câncer de mama matou mais de 18 mil mulheres. É uma média de 50 por dia. Quais ações, na sua opinião, podem ser feitas para que as pessoas se conscientizem? Para que as mulheres entendam que essa é uma doença curável na maioria dos casos. E o diagnóstico precoce é fundamental. Não é só uma questão de consciência. E a gente vai falar também um pouco de política pública. Porque não adianta você chegar num mês como outubro e você ter inúmeras campanhas alertando sobre isso. E você ter um gargalo no sistema público de não atender a essa população que vai buscar a sua mamografia. Que é o único exame capaz de rastrear números milimétricos da doença. E é onde você tem os grandes números aí. E são números de detecção precoce. Na verdade, você tem a detecção precoce que é a única coisa que você consegue salvar as pessoas. 95% é um número muito alto. Mas o caminho para que essas pessoas cheguem a esse exame, consigam esses 95%, ainda tem uma longa caminhada. Existem políticas públicas incríveis, como, por exemplo, a navegação de pacientes, que foi uma lei federal sancionada esse ano e que é uma tecnologia social de baixíssimo custo. Que é praticamente assim, a grosso modo falando, de maneira bem grosseira, é um babá de pacientes. Então, é um concierge de pacientes que vai pegar na mãozinha do paciente e desde a hora que ele marca a consulta até a hora que ele vai ser introduzido no sistema de alta complexidade. Isso já existe, é só uma questão de organizar, porque nós temos vários SUS dentro do Brasil. E isso mata. O percurso que ele anda é isso que mata. E quando a gente fala desses números, a gente está esquecendo também de mencionar mais de 50 mil casos que ficaram aí na repressão durante a pandemia. E são casos que muitas vezes já vão chegar em estágios avançados. A gente também precisa lembrar que o outubro rosa não é só câncer de mama primário. Existem milhares de mulheres e mulheres jovens já diagnosticadas e que vão conviver com a doença por muito tempo. Existem também aquelas que não têm mais cura. Existem as pacientes metastáticas que precisam de um olhar mais cuidadoso. Existem as pacientes que convivem com o diagnóstico e precisam de cuidados paliativos. Então, é uma complexidade muito grande. Quando a gente fala de outubro rosa, a gente não pode falar só sobre... Não é uma corrida sobre quem vence e quem perde. É uma coisa muito mais complexa. E aí a gente está falando de política pública, a gente está falando de direitos, a gente está falando de ativismo, de cidadania. A gente está falando de um olhar mais empático, de seres humanos. Nós sabemos que com a população que nós temos é uma diferença muito grande de quem tem acesso e quem não tem acesso. Isso é uma coisa clara e por isso você fala tanto de política pública. Eu queria te perguntar sobre o autoexame. Porque eu já tive médico conversando comigo e falou assim, não adianta porque você não vai nunca saber se é um nódulo ou não é um nódulo. E quando você souber, vai estar em estágio avançado. O autoexame ainda é importante que as mulheres fazem? É importante, mas ele não é uma política pública que elimina a ida ao seu médico. O que acontece é que durante muitos anos houveram campanhas que preconizavam apenas o autoexame. E aí a população brasileira, óbvio, se já fez o autoexame e não achou nada, não precisa ir ao médico. E não é assim. O autoexame é importante para que a mulher conheça o seu próprio corpo. Porque quando você conhece o seu corpo, se você enxerga alguma coisa diferente, é um alerta. Se você vê um mamilo invertido, se você vê uma vermelhidão, se você vê algo diferente no seu corpo, é um sinal de alerta. Agora, se você não faz o autoexame, se você nunca nem olhou para o seu seio, se você não sabe nem como é o formato dele, você nunca vai se ligar se aparece uma coisa diferente. Ele não substitui a mamografia, ele não substitui o exame médico. E de forma alguma ele é um complemento, ou ele é uma política pública para que as pessoas salvem as suas vidas. Mas existem, sim, muitos relatos de casos de pessoas que sofrem o seu diagnóstico exatamente porque perceberam, palparam. Agora, os tumores que já são palpáveis, eles, na sua grande maioria, já estão em estágios mais avançados. E o que nós queremos é que as pessoas sejam diagnosticadas com tumores imperceptíveis, que você não consegue palpar. E isso você só consegue com a mamografia. Vamos falar de uma palavra, até difícil de falar, pronunciar patient advocacy. Trata de uma defesa, argumentação em favor de uma causa relativa, um grupo de pacientes. Mas aí, a pergunta para você, que você entende mais disso do que eu, muito mais, que causas podem ser defendidas e como isso se dá? São o patient advocate, que é exatamente essa pessoa que não é o advogar na palavra do advogado. Essa é uma palavra americana e isso existe muito nos Estados Unidos, que são pessoas que defendem direitos de pacientes. E isso pode ser qualquer pessoa, né? Desde o familiar que conhece a luta e a jornada do paciente, até os próprios médicos e pessoas que sabem dessa jornada. Não é a defesa do direito na legislação em si, mas você, para defender alguém, você precisa conhecer e dominar. E o patient advocate é exatamente isso. É a pessoa que vai influenciar a política pública. Quando você domina o conhecimento, quando você sabe quais são os direitos desse paciente, você não aceita não como resposta. Você sabe, por exemplo, que no Brasil a lei diz que o paciente com câncer, ele tem até 30 dias para começar o seu tratamento depois do seu diagnóstico. Está na lei, foi escrito, está na lei. E essa lei foi uma mobilização de várias organizações e várias entidades, pressionando ali os governantes para que essa lei passasse. E essa lei passou. Então, o paciente, quando sabe disso, ele não vai aceitar que o plano de saúde ou o SUS diga para ele que ele não tem atendimento. É lei, tem que ser cumprida. E esse patient advocate é o que a gente faz, sabe? É influenciar que essas políticas públicas sejam cumpridas. E o que não está certo, precisa ficar certo. E se tem uma lei que ainda não existe, vamos fazer com que ela exista. Porque as leis são para todos. E todos, independente de classe social, de cor, de credo. É para todos, é para a sociedade, né? Não pode ficar só no papel, né? Não, principalmente isso. E aí entra o papel das instituições do terceiro setor. Porque quando o paciente está na sua jornada de paciente, ele fica muito ocupado como paciente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar o paciente, mas eu vou te dizer que a agenda de um paciente é algo muito insano. É assim, é quase como um popstar, sabe? Ele começa de manhã tentando marcar uma consulta. Aí, quando ele consegue, ele tem que sair correndo. Aí, muitas vezes, quando ele sai correndo, ele chega lá e a consulta foi desmarcada. Aí ele volta três casinhas para trás. Depois ele tem que marcar com uma outra especialidade que é lá do outro lado do mundo. Ele mora num lugar e ele vai para o outro lado do mundo. É cansativo para o paciente ser paciente. Teria um caminho para melhorar essa situação? Tem, é a navegação do paciente. É justamente esse profissional que está dentro do sistema e que vai pegar na mãozinha dele e vai falar assim, vai por aqui, depois vai por ali, depois vai por ali. Porque cansa ser paciente. E o paciente, muitas vezes, não tem essa voz. Ele está tão cansado de tentar ficar curado que ele não tem mais voz. Ele não quer nem mais, sabe, sentar na frente de ninguém e reclamar. Ele só quer que aquela situação seja resolvida. E aí entram as instituições não governamentais justamente para falar isso. Espera aí, mas aquela lei está sendo cumprida. Aquele paciente vai morrer na fila. Aquelas pessoas precisam ser olhadas. Aquelas pessoas precisam ser cuidadas. Então, isso é o patient advocate. É isso. Eu não sei se para as pessoas que estão nos assistindo, mas para mim não ficou muito claro o que é essa navegação de pacientes. Me explica como é isso. A navegação de pacientes é uma política pública que já foi sancionada. Ela é uma política pública federal. E isso é uma metodologia. Ela já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Eu conheci essa metodologia em 2012 e ela já estava antiga lá. E aqui no Brasil ela ainda está muito recente. E é como se fosse, assim, um concierge, um babá de paciente. Então, é como se você tivesse, quando você vai no seu médico, você tem uma secretária que vai ligar e te lembrar na consulta. E aí, se você não vai na consulta, essa secretária vai te ligar de novo e te lembrar. E falar assim, olha, você perdeu a sua consulta. E aí, quando você não vai ou quando você esqueceu que você tem o exame, alguém vai te ligar para te lembrar. Ou então alguém vai marcar para você e dizer assim, olha, depois daqui você tem que ir ali. Então, é alguém que vai pegar na mãozinha e vai driblando essas barreiras. Não é uma coisa absurda de ser feita. É uma coisa que é uma tecnologia barata, porque você está falando de recursos humanos que já existem no sistema. Você não está falando de tecnologias, de sistemas, de nada disso. Você está falando apenas de treinar as pessoas para que elas orientem o caminho. E o caminho certo para que o paciente não fique batendo cabeça em um monte de lugar que ele não sabe mais aonde ir. Então, é basicamente isso. É alguém que vai pegar na mão do paciente e trilhar com ele essa jornada, indicando os lugares certos e tirando todas essas barreiras de acesso. Diminuindo as barreiras de acesso, sabe? Às vezes, o paciente não vai para um exame simplesmente porque ele não tem dinheiro para ir. Se ele tem um navegador de paciente que já detectou isso, o navegador já contactou a assistência social, que já providenciou para não deixar esse paciente morrer na curva, sabe? Mas precisa esse elo de ligação, senão as pontas não se comunicam e aí essa pessoa morre. Eu ouvi uma crítica sua em relação à forma como as pessoas enxergam o outubro rosa. Tipo, não dá a gente botar o lacinho rosa na lapela e achar que está tudo resolvido. Você afirma que é preciso ter um ato político de saúde. Fala um pouco sobre essa visão. Quer dizer, é a questão ainda das políticas públicas necessidades? Total, total. Não adianta você simplesmente botar um laço rosa na sua lapela e dizer eu apoio o outubro rosa. Mas apoio é como? O que você está fazendo, você, cidadão, para que alguém não sofra o impacto do câncer de mama? Você não precisa ir muito longe, você não está falando, eu não estou falando assim de ações mirabolantes, eu estou falando de ações de cidadania, desde pessoas que contribuem com instituições de diversas formas, até mesmo você disseminar uma informação segura. Uma informação segura salva. Quando você repassa para alguém que você tem o domínio dessa informação e que você sabe um site que tem uma informação segura, você está fazendo o seu papel cidadão. Você não está fazendo, você não está espalhando uma fake news, por exemplo. Então, quando você repassa esse tipo de informação, quando você, como mulher, incentiva outra mulher a buscar o seu mastologista, a manter os seus exames em dia, você está fazendo o seu papel como cidadã. Não é simplesmente botar um lacinho e dizer eu apoio, mas apoio é como? De verdade. O que você está contribuindo para que essa doença não mate mais pessoas do que ela mata todos os anos? É essa reflexão. Então, isso é um ato político. Ser mulher já é um ato político. Então, é por aí. Em uma entrevista para o canal do YouTube Fernanda Ponzeto, Constelações Sistêmicas, você comentou, abre aspas, é uma doença que está mais perto do que imaginamos, todo mundo conhece alguém que já viveu a realidade de um câncer, fecha aspas. Receber a notícia de um diagnóstico de câncer não é fácil. A pessoa pensa logo na morte, né? Como esse projeto vai auxiliar essas pessoas para que elas entendam que não é o fim, que pode ser o começo de uma nova vida, um novo ciclo, se é que pode. Olha, eu sou quatro vezes acompanhante de paciente com câncer. Então, além da minha irmã mais nova, a minha irmã Andréia, logo, alguns anos depois, Andréia foi diagnosticada com câncer de mama também. E ela faleceu, tem quatro anos. Meu pai, minhas duas irmãs e meu marido. É um paciente oncológico. Então, eu costumo dizer que na minha cadeira de quatro vezes assistente de paciente oncológico, eu já deveria ser pós-graduada. Mas não existe isso. O medo é primário em todas elas. A gente tem essa dimensão da finitude em todos os diagnósticos. E não existe escola para te preparar, para você aprender a perder as pessoas. Porque, de verdade, você simplesmente precisa entender que a doença nem sempre é a coisa finita. Às vezes é uma oportunidade mesmo para você se reaproximar ou para você entender que aprendizado é aquele que está ali para você. O que aquilo está te trazendo de bom? Se você foca muito só no medo do desconhecido, a gente sucume. E aí você vai passar simplesmente com muito medo. A Fundação Laço Rosa tem um DNA que é um DNA de festividade sempre. Nós celebramos a vida. Não importa o estado que o paciente chegue para a gente. Não importa se ele é um paciente terminal, se ele tem um dia de vida, uma hora ou se ele tem mil anos. Ele vai celebrar aquele momento. E é para isso que a gente existe, para respirar a vida. É difícil? É. Muitas vezes não é fácil a gente saber que aquele paciente vai viver aquele último momento ali com a gente. E pode ser que, na virada da esquina, a gente já não esteja mais junto. Mas isso também é um aprendizado, sabe? Isso também é algo que a gente elabora dentro da gente, como pessoa, como instituição. E nós queremos dar o nosso melhor, as nossas melhores memórias. Se a gente puder dar para aquele paciente o melhor dia dele, é isso que a gente vai se propor a fazer. Então, não tem regra. A gente só vive e vai. É assim que é. E como é o processo de recuperação da autoestima de uma pessoa com esse diagnóstico? Olha, não tem uma receita de bolo. Mas o processo é muito amor, é muita empatia, é muito cuidado. É você se colocar assim no lugar do outro e entender que existem tempos diferentes. O que é bom para mim nem sempre pode ser bom para o outro. Nós já tivemos casos de mulheres dentro da fundação que receberam doação de perucas em endereços de pessoas muito ricas. E já tivemos casos de entregas de perucas em endereços muito fora da curva. Nunca julgamos e nunca fizemos essa seleção por fonte de renda. E muitas vezes as pessoas até falavam, mas você vai entregar uma peruca na Vieira Souto? Você vai entregar uma peruca? Vocês vão doar uma peruca na Vieira Souto? Não interessa. Não é sobre poder aquisitivo. Aquela pessoa da Vieira Souto que pediu, talvez ela até tenha condição financeira, mas ela não tem o apoio. Às vezes ela não sabe nem sair de casa porque ela está com tanta vergonha e ela não sabe nem pedir na loja online. E naquele momento tudo que ela quer é alguém que não vai julgar, é alguém que não vai, sabe, falar para ela da condição financeira. É só um abraço, um carinho. Alguém que vai falar para ela, entendo como é difícil, está aqui a sua peruca. E isso é um processo, isso é um começo de resgate. É só você apenas abraçar aquela pessoa. E o resto é natural, o resto flui. Às vezes é só você ter a companhia de alguém. Nós temos programas culturais que levam paciência e familiares por dentro de programas culturais do Estado do Rio. E muitas vezes só o fato de você sair e não falar de doença já é uma cura. Você tirar essa pessoa de dentro do ciclo da doença já é uma cura. Você permitir com que ela converse com outras pessoas e fale de tantas coisas da vida e que não é doença. Aquilo ali já é um processo de cura da autoestima. Ela se arruma para ver os amigos, ela já sabe. E tudo isso interfere. Então, não é uma receita de bolo. É muito mais interno do que externo. Em 2013, você recebeu a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dois anos depois, ficou em primeiro lugar na Maratona de Negócios Sociais do SEBRAE com o projeto Força na Peruca. Aí surgiu agora uma nova legislação, uma lei super nova, que fala do fluxo de doação de cabelo no Rio de Janeiro. Por que essa lei surgiu e qual foi a questão desse projeto Força na Peruca? Essa lei surgiu porque simplesmente não existia uma regulação desse fluxo. A doação de cabelo humano é uma doação que mexe com a solidariedade das pessoas. E quando você doa um cabelo, você está doando um pedaço de você. Durante 11 anos, a Fundação Laço Rosa sempre fez esse trabalho, tanto de receber cabelo quanto de doar peruca. Então, nós somos pioneiros nisso. Entendemos muito de toda roda, de como funciona isso. E passamos muito tempo educando o doador de cabelo que não basta só doar peruca, que o cabelo não vira peruca num passo de mágica. Você não dá a sua mecha de cabelo e amanhã ele virou peruca. Existe um processo complexo. Existe um passo a passo de muitas etapas entre um cabelo, uma mecha que foi doada, até a peruca chegar na casa do paciente. E uma das premissas que a Fundação Laço Rosa sempre teve é que nós não vamos expor o paciente. Isso não é negociável. Durante os últimos 11 anos, nós doamos mais de 8 mil perucas. Marcelo, mas a gente não vê na rede da Fundação um paciente exibindo sua peruca? O que nem vai ver? Não vai ver. Simples assim, não vai ver. Nós não negociamos com a dor alheia. Isso é inegociável. Nós não vamos expor o paciente, porque mulher nenhuma quer ter a sua foto na rede dizendo, eu estou de peruca. Essa é a grande verdade. Como é que a gente sabe disso? A gente entendeu isso pelo paciente, conversando com eles, entendendo eles, porque nós ouvimos o paciente. Ele é o centro de tudo para a gente. Então, essa lei, ela regulamenta exatamente todo esse fluxo. A Fundação Laço Rosa foi envolvida em uma denúncia no ano passado. Denúncia essa que ainda está ativa. Não tivemos denúncia ao Ministério Público. O meu nome não foi denunciado. Mas foram oito minutos de uma matéria, um programa dominical, que foi suficiente para ter o quê? Para ter a nossa credibilidade em dúvida. Nós que durante 11 anos fizemos um trabalho totalmente lícito, um trabalho totalmente honrado, um trabalho totalmente profissional. Oito minutos de uma matéria tendenciosa, dizendo que somos uma coisa, suspeitos de ser algo que não somos. Tivemos que parar para falar assim, espera aí, se nós que somos referências ficamos à mercê disso aqui, como será que as ONGs menores, que não têm a nossa estrutura, que não têm os nossos processos e que fazem receptação de cabelo, como será que elas estão frágeis? Então, pessoas oportunistas, se se aproveitaram da nossa experiência e, de fato, puderam entrar aqui na nossa casa, imagina como será na casa dessas pessoas que têm uma porta muito mais vulnerável do que nós. E ali a gente começou a pensar, está tudo errado, não tem processo. E eu comecei um grande processo de investigação e de estudo. E chegamos à lei. Então, espera aí, está faltando uma lei, está faltando uma regulamentação. Não existe regulamentação. E onde você não tem lei, você tem espaço aberto para que pessoas oportunistas façam o que elas quiserem. Inclusive, pegar cabelo doado, como doação solidária, e enriquecer ilicitamente. Não tem lei. Então, para mim é muito óbvio que você não pode pegar uma coisa doada e transformar isso em dinheiro. Para mim é óbvio, para você também é óbvio. Mas cadê a lei que diz isso? Não existe. Não tem lei. Ninguém falou, então... Agora existe. Agora existe uma parte dessa lei. Porque, na lei estadual, o Estado simplesmente organiza esse fluxo. Então, agora, depois de muito tempo, foi um ano de estudo, foi um ano que a Fundação Lácio Rosa fez essa lei proativamente. E aí nós buscamos a delegada Marta Rocha, a deputada estadual, propusemos a ela que acolhesse essa lei, porque nós também não queríamos qualquer deputado. Nós queríamos uma delegada e uma mulher. A deputada acolheu e essa lei passou na LERJ. E essa lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, agora no dia 28 de setembro. E essa lei regulamenta todo o fluxo. Então, agora, o Estado também tem a competência de fiscalizar e de dizer quais são as regras. Não é qualquer organização que pode receber doação de cabelo. A organização tem que estar credenciada. O doador, para poder doar, claro, ele pode doar para quem ele quiser. Mas existem instituições que vão ter um selo. E, para ter selo, a instituição tem que ter uma balança do Inmetro, tem que ter um local de armazenamento seguro, tem que cumprir os critérios, tem que publicizar quantos quilos ela tem ali dentro, tem que dizer quantas perucas ela já doou, tem que cumprir aquelas regras básicas, que pode parecer muito simples, mas não são. E como é que a gente sabe disso? São 11 anos de estrada, a gente sabe os processos, a gente sabe como não deixar essa porta vulnerável. E, se mesmo sabendo a gente foi vítima disso, então vamos aprender com isso aí, porque nós não somos traficantes de cabelo humano. Não somos, não seremos. Então, vamos aprender com isso aí. Fomos para a lei estadual. Paralelo a isso, nós fomos para a lei federal, porque a lei estadual não tem a competência de punir, ela tem a competência de regulamentar. Mas é na lei federal que a gente pode punir as pessoas e criminalizar as pessoas que se apropriarem indevidamente, porque já existe isso no nosso Código Penal. Mas a lei federal não passou ainda. Ela vai passar. Essa lei federal pune... Pune. Porque não existe... Quem vai roubar, quem vai... É, a verdade é que não existe tipificação para esse tipo de crime. Então, nessa lei federal, a gente está pegando um espelho da lei estadual que já está aprovada. Nós apresentamos isso como uma proposição, ela não foi sequer ouvida. E agora a gente vai para uma nova batalha para fazer com que a lei Lácio Rosa seja uma realidade em todo o país. porque é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão... Mas que precisa ter a tipificação e precisa estar escrito na nossa legislação. Não pode roubar cabelo do rado. Não pode enriquecer ilícita. As organizações de todo o Brasil precisam ter processos, precisam ter regras para aceitar esse tipo de matéria-prima. Porque nós, organizações, olhamos o quê? Nós olhamos o paciente, nós olhamos a rapidez com que uma mecha de cabelo vira uma peruca. Esse é o nosso foco. Mas o cabelo humano tem um valor comercial muito alto. Ele tem valores comerciais estratosféricos. Pessoas oportunistas, sabendo disso, se aproximam de instituições, pegam esse cabelo, trocam por meia dúzia de peruca e pegam essa matéria-prima e transformam em outras coisas e enriquecem. Então, espera aí, essa conta não fecha. E aí, a gente precisa de uma lei para fazer com que essas organizações menores entendam que isso acontece, pode acontecer. E como é que você faz isso? Lei. Lei. Tem que organizar esse fluxo. E tem que ser em todo o Brasil. E eu arrisco dizer que isso é uma lei inédita no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Então, agora a pessoa que vai ter intenção de doar, ela vai se sentir mais segura em doar o cabelo? Ela precisa saber que aquele cabelo dela vai chegar, a peruca de onde ela precisa. Essa é a nossa intenção, a transparência. Depois de todo esse caos que foi criado no ano passado, a Fundação Lácio Rosa passou por um grande processo interno. E o nosso comitê de compliance foi uma dessas grandes aquisições. Então, hoje nós temos um comitê de compliance. Temos um comitê de compliance, lindamente dirigido pela doutora Débora Brasil, que é um trabalho que você quase não vê em organização do terceiro setor. Porque a organização do terceiro setor tem um comitê de compliance dirigindo as regras ali, impondo processos de transparência, de gestão, trazendo gestão profissional e transparência para que isso tudo fique mais claro para a sociedade. Porque como instituição do terceiro setor, nós servimos à população. É tudo a serviço da sociedade. Então, se eu não tenho regras de compliance, se eu não tenho regras de governança e de gestão, não funciona. Então, no final das contas, muitas coisas internamente também foram importantes. Essa mudança foi muito importante. E o que a gente quer é que a sociedade saiba, olha, se você quer doar o seu cabelo para quem não tem esse credenciamento, o problema é seu. Mas aqui, essas aqui têm credenciamento. E elas têm um selo do Estado dizendo que elas têm publicamente a quantidade de quilos de cabelo. Elas doam, está aqui, a quantidade de perucas que já foram doadas. Elas têm um local seguro. Elas têm uma balança do Inmetro que mede a quantidade de quilos. Elas seguem esses processos que estão na lei. Agora, a opção é de cada um. Eu fico imaginando assim, já aconteceu, por exemplo, com a minha filha de cortar o cabelo muito grande e não consigo doar. Na época, ela era muito pequena e tal. A minha pergunta é a seguinte, se houvesse uma campanha, vê se eu estou viajando, os salões de cabeleireiro, tivesse uma plaquinha lá que pudesse informar para as pessoas que é possível doar, como elas doariam, você acha que isso facilitaria, seria possível fazer uma campanha nesse sentido? Já pensaram nisso? É super possível, isso já foi feito, inclusive nós tínhamos postos de coletas em salões, isso já foi feito, mas a questão não é essa. A questão é que a gente está falando de duas coisas. Primeiro, o doador de cabelo, o maior medo do doador de cabelo é que o cabelo dele seja vendido e se extravie dentro dos salões. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que você acompanhar isso em tempo real, do seu cabelo, quando você deixou no salão de cabeleireiro, até ele chegar na ONG e virar uma peruca, isso não acontece, não tem como acontecer, porque a sua mechinha de cabelo, até virar uma peruca, precisa achar outras cinco mechinhas iguais às suas para virar uma peruca completa. Então, isso lhe demanda um tempo, isso tem uma logística, as organizações normalmente não têm esse braço humano para fazer toda essa separação, isso demora, e aí o doador de cabelo não entende essa demora. Nós passamos cinco anos educando o doador de cabelo e mostrando para ele como é esse processo, que não é simplesmente você doar uma mecha hoje e amanhã ela já virou peruca, que tem um caminho a ser percorrido, e esse caminho funciona assim, assim, assado. E aí bastou oito minutos de uma reportagem tendenciosa para desconstruir os últimos cinco anos de educação que nós fizemos. Mas tudo bem, a gente vai lá e vai fazer tudo de novo. Mas agora vem a lei... Novamente, com uma lei estadual e outra federal, porque se esse é o preço que a gente tem que pagar, tudo bem, a gente vai pagar, mas o que não vai ficar é sem lei. Isso não vai ficar, porque onde você não tem lei, você tem brecha para oportunidades imensas. A gente sabe o quanto o cabelo é importante para uma mulher. A mulher tem uma relação com o cabelo muito forte, é uma coisa de identidade. Identidade, exatamente sobre isso. Mas tem outras questões também muito importantes em relação ao câncer de mama. A mulher, você citou a sua irmã grávida, às vezes a mulher é muito jovem, ou a mulher já não é tão jovem, mas a perda da mama é uma coisa que assusta muito. Eu tive amigas que perderam a mama, e reconstruíram a mama depois, e ficaram bem, estão ótimas até hoje, não aconteceu nada de grave com ela. Mas eu queria que você falasse desse processo interno da mulher, quando ela tem um diagnóstico, quando ela vai perder a mama, como é que esse acompanhamento, precisa ter acompanhamento psicológico, isso acontece no SUS, não acontece, só as mulheres que têm acesso ao plano de saúde, ao médico particular, como é que funciona isso? Me explica como é que é isso. Hoje, a terapia, ela deveria ser multidisciplinar. Então, o tratamento, ele não é mais um tratamento, como no começo da descoberta do câncer, era um tipo de tratamento, cirurgia mutiladora, as pessoas escondiam, você tratava só a doença. Hoje, trata-se o indivíduo, é isso que se prega, o tratamento do indivíduo, e cada vez mais você tem tecnologias que são terapias-alvo, que vão ali, não é só um tipo de câncer de mama, câncer de mama são múltiplos, são muitas coisas. Então, o paciente, o ideal é que ele seja acompanhado por vários médicos. Ah, Marcelo, isso acontece no SUS? Em alguns lugares do Brasil, acontece. Por exemplo? Você tem cidades do interior de São Paulo, onde você tem um atendimento muito melhor do que muita rede privada. Você tem lugares no SUS que você tem atendimentos melhores do que muita rede privada. E você tem redes privadas, onde você tem tudo isso disponível e o paciente não quer aderir. Então, é muito individual. Claro que você ter um nutricionista oncológico, você ter um terapeuta, você ter toda essa força-tarefa ajuda muito. Mas é um momento muito particular. Não é todo mundo que aceita um psicólogo, não é todo mundo que aceita ajuda emocional, não é todo mundo que está no mesmo time. Por isso, os grupos de apoio, eles são tão importantes. Porque, às vezes, essas pessoas precisam só conversar com alguém que está passando pelo mesmo que elas. e aí não é a minha experiência. Eu não tenho esse lugar de fala, porque eu não sou paciente, nem o psicólogo, nem ninguém. É só alguém que está ali, entendeu? Ali junto. Então, muitas vezes, é o grupo de apoio que vai dar a mão, que vai... Mas, sem dúvida alguma, isso tem que fazer parte. Já faz parte do SUS, inclusive, algumas terapias alternativas, que não têm absolutamente nada a ver com suspender o tratamento quimioterápico. mas você já tem alguns lugares no SUS, onde a terapia de rei, onde você tem acupuntura, e isso tudo é indicado. Tudo faz parte desse combo. O paciente tem que ser tratado de maneira integral. É ele, não é a doença. É ele, o paciente. Hoje, já se tem essa visão mais holística, essa visão mais centrada no paciente. As grandes indústrias farmacêuticas já entenderam isso também. É o paciente, o centro é o paciente, não é mais a doença. A pesquisa clínica, a doença, ok, ela vai existir sempre, mas se você não tratar o paciente, você não trata a doença. Tem uma questão também, adoece o paciente e adoece a família. Isso é, não tem como você fugir. Você adoece todo mundo que está em volta, não é uma doença solitária, é uma doença de todos. É uma doença de todos. E cada um adoece de uma forma, né? Então, muitas vezes, quando é um casal, o marido também não quer fazer acompanhamento. Muitas vezes, quando é uma família que tem filhos, os filhos não vão fazer acompanhamento. E aí você desestabiliza tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Por isso que é uma coisa muito complexa, né? E, às vezes, você precisa só da empatia, você precisa só de um abraço, você precisa só de um colo, você precisa só estar imerso numa rede de pessoas que não vão te julgar, de pessoas que não vão, sabe, que vão te proporcionar ali alguns momentos de esclarecimento, ou que só vão te ouvir. Às vezes, é só isso. Mais nada. Às vezes, é só isso. Muitas vezes, é isso que vai fazer o dia daquele paciente ser melhor. Mas, aí é de cada instituição, né? Na Laça Rosa, a gente celebra o tempo inteiro. Então, já cansamos de atender pacientes, assim, no ano passado, nós fizemos um voo de balão às cegas. E nós convidamos 12 pacientes, entre eles, pacientes que estavam tomando morfina. E nós raptamos esses pacientes, sequestramos esses pacientes, obviamente, com tudo, com todos os aparatos. E nós levamos eles para Boituva. E ali muitos tinham o sonho de voar de balão. Então, quando nós apresentamos o voo de balão, eles chegaram e viram dois balões gigantes. E eles não acreditaram que eles iam andar de balão, eles iam voar de balão. E foi a coisa mais linda, uma coisa muito simples, muito simples, muito simples. Eu não estou falando, assim, de verbas estratosféricas. Eu estou falando de uma coisa muito simples, de pegar 12 pacientes, de dar para eles um dia, assim, incrível, de, sabe, de nem lembrarem de pacientes que estavam tomando morfina, nem lembrar que tinha remédio para tomar. E de chegar lá, voar, ver uma experiência de balão e, uau, é sobre isso, entendeu? É sobre isso. Então, falamos de doença, agora eu queria que você falasse um pouco da cura. A cura vai chegar para todos, em algum momento. A minha definição de cura pode não ser a mesma definição que a sua. Hoje, o que eu posso te dizer é que a medicina, ela é diferente. Esse ano, na plenária da ASCO, que é o maior congresso de oncologia clínica, nós tivemos uma mulher apresentando um trabalho lindíssimo, apresentando uma nova classificação de câncer de mama metastático. E esse estudo, chamado Destiny O4, é um estudo que apresenta uma sobrevida que sai de cinco meses para dez meses. Muita gente pode achar assim, caramba, mas, putz, todo mundo está falando desse estudo, porque só mais cinco meses de sobrevida. E essa doutora, a doutora Chu, ela foi aplaudida numa plenária de 40 mil pessoas. Ela foi aplaudida de pé pelo resultado desse estudo. Por que eu estou te contando isso? Porque dentro do câncer e da sociedade científica, cada dia, cada segundo que você conquista algo para um paciente, é um evento. Então, quando descobriram essa nova classificação de câncer de mama, quando você tem a possibilidade de ter um remédio que vai sair de uma sobrevida de cinco para dez, você comemora muito. As tecnologias estão muito mais avançadas. As minhas irmãs não tiveram tempo de viver essa tecnologia. De um câncer para outro, já teve um salto assim, gigante, salto quântico. De quatro anos para cá, já teve outro salto quântico. e de hoje para daqui a três anos, já vai ter outro salto quântico. A medicina não para. Eu tenho oportunidade de ir a congresso e de ver médicos assim, excepcionais, que trabalham todos os dias em busca da cura. Mas o câncer é uma doença muito complexa, não é uma doença de um só mecanismo que você vai lá e atua. São múltiplas doenças e múltiplos organismos. Então, a cura vai chegar em algum momento para todos. por enquanto, a gente vai comemorando cada possibilidade de cura para quem chega. É isso que a gente faz. E aqueles que já não têm mais a cura, como, por exemplo, os pacientes metastáticos que você não tem, que a medicina diz, não temos mais o que fazer, meu marido é um desses pacientes. Tudo bem, vamos ter controle. E está tudo certo. E está tudo certo. Vamos ter controle. O controle já é uma coisa muito positiva. Você muda aqui dentro o seu conceito de cura, doença, e você aprende a ir convivendo. E isso é uma mentalidade que você vai ensinando para os pacientes, eles vão ensinando para você. Muita gente jovem diagnosticada com câncer de mama que vai te ensinando que, se eu tiver a minha doença estável, está tudo bem. De certa forma, eu também estou curada. E você vai dizer que não? Quem é você para dizer que não? Ninguém. Ninguém, não é? Bom, dentro do laço rosa, vou mudar um pouquinho aqui, há dois projetos. Eu queria que você falasse sobre Contratada, porque é uma plataforma de empreendedorismo que dá emprego, o objetivo das pessoas com câncer voltarem ao mercado de trabalho. Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto é um projeto lindo, ele está aguardando um financiador para a gente tirar ele do papel e ele é uma plataforma de empreendedorismo e conexões de negócios. Quando a mulher passa pelo diagnóstico câncer de mama e ela já cumpriu todas as etapas, aí ela já ficou lá um tempão, já ficou doente, ficou ou encostada pelo INSS, ou se ela é empreendedora, ela já perdeu um monte de renda e passou por essa etapa. Uf, passou. Agora vou voltar para o meu trabalho. Para ela, é como se ela fosse zerar a vida e voltar ao normal. Nunca é o normal, mas na cabeça dela é esse normal. E aí o que acontece? Ela volta. Quando ela é SLT, ela volta para o trabalho. Muitas vezes, ela vai voltar para o trabalho, ela vai ficar um tempinho e ela vai sofrer uma dispensa discriminatória. Dispensa discriminatória. Essa plataforma é baseada num caso real, de uma paciente real. Essa paciente ficou cinco anos se tratando e quando ela voltou para o trabalho dela, ela é uma especialista de RH, quando ela voltou para o trabalho dela, ela simplesmente, na primeira, trabalhou um ano, o retorno dela foi bem traumático porque ela voltou para a empresa, a empresa não tinha lugar para ela, ela era na lista de RH, botaram ela para separar o uniforme, uma pessoa que tinha mobilidade. Então, foi um reinício bem traumático. Ela ficou nove meses no limbo, então, o INSS dizia que ela podia voltar, a empresa dizia que ela não podia e aí você fica sem renda. Então, tem toda aquela angústia. Quando você volta, ficou lá um ano, já estava super adaptada e aí o Belo Dias ela precisou fazer um novo exame, tinha uma suspeita de um nódulo, ela marcou o exame. Quando ela voltou do exame, ela estava demitida. Não há o que se fazer? Não ouvia. Há o que se fazer? Claro que há, porque isso não é um, isso é contra a lei, né? Existe uma proteção ao paciente com câncer. Não existe. Não existe? Não existe. Existe uma lei tramitando, mas essa lei, existe um projeto de lei tramitando, mas ele ainda não foi sancionado, não foi nem votado e não existe nenhuma lei que proteja. Não existe. Mas a dispensa discriminatória, ela não é uma coisa legal. Então, quando ela sofreu essa dispensa discriminatória, ela nem sabia que ela tinha sofrido isso. Então, ela chorava muito, ela ligou para a advogada, a advogada falou assim, você acabou de sofrer uma dispensa discriminatória. Um advogado trabalhista sabe que isso é uma dispensa discriminatória, mas uma pessoa que está ali sofrendo não vai saber. E aí, ela me telefonou, eu falei assim, Nátaly, vamos fazer um projeto para que ninguém mais sofra isso. Ela falou, eu não quero nunca mais que ninguém sofra isso. Eu falei assim, então, vamos lá, vamos fazer da limonada estragada um limão gourmet. E nós criamos Contratada, que é essa plataforma que vai educar. Então, você trabalha os donos de empresas que, duas coisas, você precisa acolher o seu paciente, você não precisa mandar ele embora, porque os pacientes oncológicos quando voltam, eles voltam com outros skills e são skills muito valorizados no mercado de trabalho. Resiliência, paciência, tudo que as pessoas procuram no mercado de trabalho já está ali nos pacientes oncológicos. E não precisa treinar, já está tudo ali. E muitas vezes você tem um paciente PCD, uma cota PCD que você pode pegar, um paciente oncológico. E a dispensa discriminatória, não é, gente? Não, não pode fazer dispensa discriminatória. Vamos falar de outro projeto, Rosas no Morro. Explica para a gente. É um projeto que atende as comunidades. Esse projeto foi reformulado e agora, esse ano, ele se transformou no projeto base, que é um projeto que vai impactar um milhão de jovens nos próximos três anos. O Rosas no Morro era um projeto de acesso à informação segura em comunidades. Esse projeto é um projeto lindo, a gente já rodou várias comunidades, mas, esse ano, a gente sentiu a necessidade de falar com os jovens. Então, nós pegamos toda a nossa experiência do Rosas no Morro e fizemos o projeto base, que é um projeto que vai entrar nas escolas, tanto de comunidade quanto escolas particulares, para falar em linguagem jovem, com esse jovem, de maneira gamificada, sobre câncer de mama e os seus impactos. Porque, muitas vezes, é o filho de alguém que está passando pelo câncer de mama e que não sabe nem o que é isso. E, ali, na escola, no meio de escolar, ele vai ter essa oportunidade, através de jogos e de atividades interativas, de debater sobre esse assunto. Nós temos essa meta, de, nos próximos três anos, impactar um milhão de jovens. Por que os jovens? Porque eles são a base do nosso futuro. Nós não podemos falar de uma doença que tem 95% de chance de cura se nós não educarmos o jovem. Porque é no jovem que estão as gerações futuras. E, se nós ensinarmos a esses jovens como você diagnostica esses sinais precocemente, você tem que fazer a sua mamografia, que existe um exame, a gente está plantando para lá na frente esses adultos serem mais conscientes. E, aí, quem sabe, a gente pode mudar essa curva de mortalidade que a gente tem hoje. É uma luta bem grande, já que muitas meninas em escolas públicas não têm nem o absorvente para usar. É. É uma luta desigual, eu diria. É uma luta desigual. Mas, a gente também precisa escolher as guerras que a gente vai lutar, porque nós podemos ter todas as guerras. E, nesse momento, o que a gente tem é a informação. E essa informação salva. Lá na frente, essa informação pode salvar muita gente. Pode ser que não salve hoje, mas, lá na frente, daqui a alguns anos, essas meninas que vão ser acompanhadas, esses jovens que vão ser impactados com essa informação, isso vai fazer diferença na vida deles. Isso vai fazer diferença. E pode ser que essa curva desça, a gente não sabe, com informação, apenas com informação. Esse trabalho nas escolas, ele vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, vai acontecer no país inteiro? Como é que vocês estão pretendendo fazer isso? A gente quer fazer isso no país inteiro. Ele começa agora no estado, ele já começou um projeto piloto no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, e o teste vai ser Rio e São Paulo, mas a projeção é no Brasil inteiro, escolas no Brasil inteiro. Qual é a expectativa? A expectativa é que a gente atinja mais de um milhão de jovens e muito menos do que três anos. Essa é a expectativa. O resultado disso? O resultado disso é que a gente tem uma geração muito mais comprometida com essa causa, muito mais antenada com a sua saúde e muito menos, uma curva de morte muito menor daqui a uns dez anos. Não é um projeto para agora, é um projeto para a longo prazo, mas a gente está fazendo essa parte agora. Sim, esse esclarecimento também, agora com os jovens, mas se você, não sei se você percebe, as pessoas não têm informação, não tem? As pessoas mais velhas também não têm informação. Não tem. Depois, as pessoas, eu tenho uma tia que nunca foi ginecologista, não sabe nem o que é. Barreira. Que era uma geração anterior, bem anterior a minha. Então, isso tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho, muito trabalho. Mudar o mundo dá trabalho, dá muito trabalho. Mas a gente vai fazendo o que é possível, não é? Porque também, se você olhar e quiser mudar o mundo de uma vez só, você não faz nada, você paralisa. Nós vamos fazer o que é possível e dentro do nosso possível é isso que dá para fazer agora. Mês que vem pode ser uma história diferente, mas agora, dentro do nosso melhor e dentro do nosso possível, é isso que a gente vai fazer. Falando em mudar, o que as pessoas podem fazer, tem alguma história de que alguém com a informação mudou de vida em relação ao câncer de mama? Eu tenho muitas histórias de pessoas que apenas com a informação, elas mudaram o curso da sua história, não especificamente só com câncer de mama. Tem um caso muito, muito incrível de uma paciente que se chama Laura, e Laura é uma paciente jovem de câncer de mama, e ela já estava prestes a ganhar a sua alta de cinco anos quando o filho dela foi assassinado. E o filho de Laura foi assassinado. E Laura chegava na instituição e falava assim, Marcele, meu filho não é bandido, meu filho foi assassinado. Eu agora não quero mais me tratar, filho único. Eu não quero mais me tratar, eu vou largar tudo. E a gente falava para ela, Laura, se você decidir que você não quer mais se tratar, seu filho vai ser bandido para sempre. Você tem a opção de buscar a verdade. é difícil, você está em tratamento, mas busca a verdade. E Laura buscou a verdade. Laura sozinha foi atrás da defesa dela, foi atrás da verdade e ela aprovou. O filho dela foi assassinado dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela foi perseguida e aí ela se mudou. Ela foi morar na região dos lagos quando deu aquela enchente, perdeu tudo e voltou. Foi para dentro da comunidade de novo e ela falava assim, eu não sei como é que eu vou sobreviver, eu não sei como é que eu vou. Você vai achar o caminho, vai empreender, vai empreender. E ela foi empreender. Nós fizemos a primeira encomenda de brigadeiros de Laura. 300 brigadeiros de Laura, a gente vai te encomendar 300 brigadeiros, mas eu não sei fazer, você vai dar conta. Encomendamos a primeira remessa de 300 brigadeiros de Laura para um evento que a gente ia fazer. E Laura fez os 300 brigadeiros. Hoje ela é uma doceira, ela tem uma batedeira, uma brigadeira, uma panela lá de brigadeiria, ela faz doces gourmets, ela provou que o filho dela não era bandido, os policiais foram julgados, estão em trabalho administrativo e ela vive com medo, óbvio, porque mora dentro de uma comunidade, ela se muda a cada não sei quantos dias, mas ela é uma voz, ela não é mais Laura, a paciente com medo. Ela é Laura, uma paciente de canser de mama não é metastático, mas ela é uma voz e ela inspira outras pessoas a lutarem pelos seus direitos. Então, isso através da informação, porque um dia ela foi lá e a gente mostrou o caminho, Laura, você vai aqui, ó, essa informação aqui pode te ajudar, procura essas pessoas, vai aqui, vai ali, só com informação. Então, eu gosto muito desse exemplo da Laura, porque só informação, só informação. eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e você mandasse uma mensagem para as mulheres que estão em tratamento. Vou dizer para essas mulheres que estão em tratamento que tudo passa. Então, se está difícil para você hoje, fica tranquila, tudo vai passar. E agora, eu queria que você mandasse também uma mensagenzinha para aquelas mulheres que não fazem exame de rotina. Gente, pelo amor de Deus, olha o ano que a gente vive, olha esse número, 95% de chance de cura. Então, larga a preguiça de lado, larga o e vai marcar o seu exame, porque a mamografia é o único exame que pode detectar lesões miliméricas. Então, deixa o medinho de lado, para do, ah, isso dói, não dói. Vou te garantir que, olha, que a minha terapia dói bem mais. Então, vai lá, marca o seu exame, faz a sua parte e bora lá que tem jeito. O que você espera do futuro? Eu espero do futuro um país muito melhor. É só isso. Um país mais humano, um país melhor. Porque esse Brasil é tão lindo, não é? O mundo é lindo. Então, que sejamos, que possamos ser todos mais empáticos, que possamos olhar o ser humano como seres humanos que são. e se cada um fizer a sua parte, está tudo lindo. O nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a você, Marcele, por estar aqui com a gente. Marcele Medeiros esclareceu muito sobre câncer de mama. E eu quero agradecer também a todos e todas que estiveram com a gente até agora. Foi muito bom esse papo que nós tivemos aqui. O sexto da Emerge, a palavra é vai voltar. Vocês fiquem de olho e sigam a Emerge nas nossas redes sociais. Vamos lá.